Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Dakuleku e hoje estou aqui no Hollow Knight Porque hoje eu vou derrotar mais alguns bosses sem usar o ferrão Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Deixar nos comentários, sugestões e ideias de vídeos que vocês querem ver aqui no canal Então, vamos lá! Então já vamos começar aqui com o Lorde Traidor O amuleto Sombra Feada vai ser bem útil aqui Porque vai dar para esquivar dos ataques e causar dano Esse ataque que ele pula e dá uma investida Vou ter que usar o dash Não vai dar para causar dano, só vai dar para desviar Esse ataque dele, dá para usar o dash para desviar Mas dá para usar a escuridão decente também, se você tiver alma Aqui, esse dash dele aí também É só usar a Sombra Feada para causar um dano Ele não tem muita vida, então é bem rápido a batalha Diferente de outros bosses que tem muita vida Por exemplo, o Green, você tem que ficar quase 3 minutos lutando contra ele Sem usar o ferrão, porque ele fica se teleportando também Então esse boss é bem tranquilo Agora vamos para o próximo O próximo é a Hornet, na versão Sentinela Que é a versão lá da Borda do Reino Ela é mais rápida, tem mais ida E também ela depois começa a colocar os espinhos Aqui, o dash dela, eu vou usar o dash também Os dois dashes, o na diagonal E o normal Aí aqui, quando ela soltar a magia dela Não pensei que ia ser agora Ali ela deu uma bugada na parede É, vamos lá Estou levando muito dano aqui Se eu não me engano, é Quando ela começa a colocar os espinhos Já está na metade da vida Então não é uma batalha rápida Quer dizer, não é uma batalha demorada Aqui a criança Green também ajuda muito A criança Green acho que é o melhor desses amuletos Com certeza, é o melhor desses amuletos aí E também É, já, acho que não Não Nossa, eu pensei que ela já tinha derrotado ela Mas ela só atorduou, acho Vamos lá Mas eu não tenho muita vida, acho mais Colocar o espinho Estou com uma máscara só É, mas deu certo Ainda bem Essa aí já foi uma batalha um pouquinho mais difícil Mas agora O último boss desse vídeo Que vai ser a O Domador de Deuses Vamos lá Aqui eu vou ter que focar na besta, né Porque o Domador ele tem mais ira do que a besta E também a batalha só acaba quando a besta é derrotada Então não compensa Atacar o Domador Vamos lá Aqui eu vou ter que ficar usando muita sombra afiada E a escuridão decente O ruim é que não dá pra Não dá pra Pular em cima dele Com um ferrão Esse é um negócio bem complicado Muitos bosses atrapalham demais a batalha Eu acho que já tá acabando a vida dele Não, eu não lembro de ser um boss muito demorado Então acho que já tá acabando a vida Tem que ver que como eu tô sem ferrão Às vezes as batalhas demoram mais É, mas Mesmo assim Consegui derrotar ele Com duas máscaras Sobraram só Então consegui derrotar esses três bosses Sem usar o ferrão Então pessoal Esse é o vídeo Se vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar seu like Se inscrever no canal Deixar nos comentários Suggestões e ideias de vídeos Que vocês querem ver aqui Então Tchau e até a próxima Tchau 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 Tchau